Então essa questão foi bem longa, enrolou pra caramba, mas muita gente se complicou nessa questão. Questão que envolveu um pouco de geografia, mas é uma parte bem de ecologia também, mas é mais lógica. Então vamos lá. O alemão Fritz Heiber, deve ser Heiber que se fala, não sei, recebeu o prêmio Nobel de Química em 1918 pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese da amônia, então a NH3, Em seu discurso de premiação, Heiber justificou a importância do feito, dizendo que desde a metade do século passado, tornou-se conhecido que um suprimento de nitrogênio é uma necessidade básica para o aumento das safras de alimentos. Então isso é óbvio, as plantas precisam de nitrogênio para poder formar aminoácidos, que vão formar as proteínas. Inclusive quem vai construir os aminoácidos para a gente são as plantas. A gente adquire aminoácidos através da nossa alimentação, que de alguma forma vai ter planta ali, mesmo que você se alimenta só de carne. Aquele animal teve que se alimentar de planta, se ele foi herbívoro, ou se é um animal carnívoro, ele se alimentou de um herbívoro que se alimentou de planta. Então a nossa fonte de aminoácidos vem das plantas, porque elas conseguem assimilar, elas conseguem fixar o nitrogênio. Entretanto, também se sabia que as plantas não podem absorver o nitrogênio em sua forma simples, que é o principal constituinte da atmosfera. Isso então deixa claro. As plantas, elas assimilam o nitrogênio, mas elas têm que assimilar do solo, ou devido à simbiose que ela tem, principalmente das leicuminosas, com bactérias, que são bactérias nitrificantes. As plantas, elas não tiram o nitrogênio molecular do ar, o N2, a planta não consegue pegar do ar e colocar para dentro das células dela e fazer aminoácido, por exemplo, com esse nitrogênio. Então vem da raiz, vem do solo, o nitrogênio tem que estar no solo. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado. Então por isso que fazer a amônia, que é um nitrogênio combinado com o hidrogênio, é que vai ajudar aí nas safras, nas lavouras. E aí só quando combinado esse nitrogênio é que as plantas podem assimilá-lo. Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde crescem a colheita para lugares distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra da qual foi retirado. Ok? Então perceba aí... Aconteceu algo que eu falo aqui não. Então, veja o detalhe aí que ele está falando. Ele dá agora um insight falando que o nitrogênio está sendo carregado de onde foi cultivada a planta para longe. Certo? Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com o nitrogênio ligado. A demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se tornou com relação ao das pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizam o solo que cultivam. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que antigamente você tinha, ou numa floresta, esse é um exemplo, os animais que se alimentam da floresta, dos frutos que a floresta não dá, as sementes, as fezes desses animais, até os corpos, quando esses animais morrem, servem para repor o nitrogênio do solo daquela floresta. Quando a gente começou a agricultura, certo? Na revolução agrícola, você tinha o alimento sendo produzido por famílias, ali naquele solo, e os restos dos alimentos voltavam para aquele mesmo solo ali, com os bagaços, com os restos, fezes das pessoas ao redor ali, e até o enterro das pessoas, nas proximidades, de certa forma, fazia com que o nitrogênio voltasse para o solo, as próprias plantas, quando morriam, enfim. Então, você tinha uma reposição. O que é que acontece agora? O que é que está falando agora? Continuando a leitura. Desde a metade do último século, nós víamos aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre, que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile. Então, antes, na metade desse último século, você tinha uma extração muito grande desse nitrogênio do salitre do Chile, para poder recolocar nesse solo. Comparando o rápido crescimento da demanda com a extensão calculada desses depósitos, ficou claro que, em meados do século atual, uma emergência seríssima seria inevitável, a menos que a química encontrasse uma saída. que foi essa síntese de amônia. Então, perceba o que é que você tinha. Você tinha nitrogênio no solo, e que esse era reposto devido ao comportamento que a gente tinha de estar próximo ao campo, e do nitrogênio estar sempre voltando para o solo. Houve alguma mudança que fez com que esse nitrogênio não voltasse mais para o solo, e para poder fazer essa reposição, o pessoal recorria a esse salitre no Chile. Mas que uma hora tinha que acabar e que a química tinha que dar um jeito para poder fazer esse nitrogênio, que se chama de nitrogênio combinado, para que a indústria pegasse esse nitrogênio combinado e colocasse de volta na lavoura para repor o nitrogênio no solo. E aí, de acordo com os argumentos de Heiber, qual fenômeno teria provocado desequilíbrio no balanço do nitrogênio no ligado? Então, o que é que está fazendo com que esse nitrogênio saia do campo, e aí a gente tenha que buscar novas formas de repor esse nitrogênio? Perceba que ele fala aqui que as plantas, elas precisam do nitrogênio combinado, e que os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes onde são consumidos. Então, o nitrogênio está sendo levado para longe do campo. Logo, o que está causando essa saída do nitrogênio, esse desbalanço do nitrogênio, é a intensificação do fluxo de pessoas do campo para a cidade. Por quê? Porque agora você está produzindo alimento no campo, então o nitrogênio que está no solo vai para esse alimento, para a soja, vai para a manga, vai para a melancia, vai para onde você imaginar de produção agrícola. E aí esse nitrogênio agora sai do campo, do solo, próximo daquele solo onde ele foi produzido, e vai para a cidade para alimentar os grandes mercados. E aí aquele nitrogênio vai parar onde? Vai parar na descarga da gente. Vai parar na atmosfera quando você libera esse nitrogênio de outras formas, através da liberação de gases, porque a amônia também vai sair ali, na urina, nas fezes, então vai agora ficar preso na cidade, nos esgotos da cidade, nas forças da cidade, dos restos do lixão na cidade. Então a quantidade de nitrogênio vai ser gigantesca agora na cidade. Então você está fazendo com que o nitrogênio saia do campo e vá para a cidade. antes, está certo, dessa grande movimentação, desse fluxo de pessoas do campo e da cidade, as pessoas, o nitrogênio do solo, ia para a produção agrícola, que era consumida no campo, e esse nitrogênio voltava para o campo. Agora não está voltando mais para o campo, por causa desse fluxo de pessoas. Então muita gente se complicou nessa questão. Por quê? Porque ele está dizendo que se dá por causa do esgotamento das reservas de salitre no Chile. Então muita gente entendeu que, ah, peraí, por causa do nitrogênio que está se acabando aqui, as pessoas, então, o agricultor tem que pegar o nitrogênio de algum lugar, que é da reserva de salitre no Chile. Veja que ele não... A pergunta não foi essa. A pergunta foi, por que é que o nitrogênio está se acabando aqui? Porque o nitrogênio está saindo do campo e indo para a cidade. Ok? B, o aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral. Não tem nada a ver. A redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas. Oi, meu filho. Papai está terminando aqui, está para brincar com você. É, quer aparecer aqui? O celular vai estar usando. Vem cá, dá um oi para o pessoal aqui. Vem cá. Faz oi. Dá oi. Oi. Daqui a pouco o papai sai daqui, tá? O papai está terminando. Então a redução da fertilidade é por causa... Isso é um produto e não é a redução da fertilidade que está causando a diminuição do nitrogênio. É o contrário. A saída do nitrogênio por causa do deslocamento dos alimentos, da produção agrícola para as cidades é que está diminuindo. Então já terminando para lidar o celular, tá? Aguenta aí um pouquinho. A necessidade das plantas de absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo. Isso não está causando o desbalanço. Por quê? Porque as plantas sempre mantiveram a capacidade, a necessidade de absorver sais de nitrogênio. E o que você tinha antes dessa intensificação no fluxo de pessoas do campo para a cidade era o nitrogênio voltando para o campo por causa da própria fertilização, do reuso, ou então nas matas isso acontece. Tá certo? Então mais uma vez, o que causou, o que ele pergunta aqui, o desequilíbrio no balanço do nitrogênio é justamente a necessidade agora de tirar o produto agrícola do campo e levar para outro lugar que não seja o campo. Então o nitrogênio está indo embora. Por isso que tem que se produzir nitrogênio para se colocar de volta nesse solo. Beleza?